Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar dos rosados, vamos dar continuidade à nossa série de equivalências aqui. Na semana passada a gente falou dos carminhos, que são rosados mais avermelhados, eles estão mais próximos dos vermelhos, enquanto a gente vai entrar aqui nesses rosados que vão ficando próximos dos violetas. Os tons, essas variações de rosas, de magentas e afins, são grandes, a gente vai ter os carminhos, cada um vai levar um nome. Esse aqui tem os nomes fantasia, mas a variação desse e desse é praticamente a mesma. Tem um pigmento chamado PV19, que é assim, pigmento violet, por isso que é PV19, que é o quinacridone, e ele tem uma variação enorme. Esse quinacridone vai fazer tonalidades rosas até chegar no violeta, e por isso que a gente tem muitas variações também. O que eu vou apresentar aqui pra vocês é praticamente o mesmo pigmento, que é o PV19, mas aqui ele leva o nome de quinacridone... Aqui ele dá quinacridone red, e esse aqui seria o quinacridone... Cadê? Rouge, que ele dá, um quinacridone rose. É uma variação. Lembra daquele site que eu falei, o Handprint? Então, ele vai ter lá uma lista enorme dos pigmentos. Então, quem tiver curiosidade de entender melhor como funciona essa ideia dos códigos dos pigmentos, esse é o site que eu uso bastante. Eu tenho um livro chamado Manual do Artista, que também tem isso, né? Ele vai dando os códigos dos pigmentos lá. Mas eu vou... Eu uso bastante o Handprint mesmo, que é acessível pela internet, e ele tem lá. Então, ele vai dar uma lista imensa de quem são esses PV19 e o que eles podem dar. Então, eles vão dar rosados assim até violetas. Esse aqui é o quinacridone rose do... Da Rembrandt, que eu não tenho ele no Van Gogh. Eu tenho na Rembrandt, mas é a mesma marca, é a mesma tinta. Então, mesma marca que eu digo, mesma variação. Eu não tenho aqui na Van Gogh, mas vou mostrar pra vocês qual é a mesma origem de fábrica, né? Que seria esse aqui. Olha só que quando a gente começa a aguar, ele vai ficando bem rosado. Bem da cor aqui da Pitag, e é bem vibrante. Eu tenho aqui, ó, ele como se fosse a tinta bem mais consistente, né? Então, ela vai ser um pouco mais escura. A mesma tonalidade a gente vai achar na Permanent Rose. Um que eu falo muito, que eu uso bastante. Eu sempre falo, eu uso muito o Permanent Rose. É porque eu gosto dele. A variação dele aqui, ele não é tão vermelho quando a gente coloca junto, mas quando ele desmancha, fica bem próximo. E essa minha versão aqui é estudante, mas a versão profissional dela também é ótima. Então, tá vendo? Esse aqui ainda tá mais encostadinho nos carmins, enquanto esse aqui ainda vai ficar saindo já desses vermelhos e ficando cada vez mais rosa mesmo. Eu coloquei mais um aqui na nossa linha, que é o Rose Mother. Esse aqui, porque ele também vai fazer uma variação muito próxima dessas tonalidades que a gente tá comentando aqui. Então, pra quem não tem nenhum Kinacridone Rose, nem o Permanent Rose, tem o Rose Mother, que vai ter um tom que é parecido aqui. Ele não vai fugir muito dessa nossa equivalência. Eu ainda tenho outras rosas pra mostrar e eu não coloquei eles aqui. Eu vou dividindo devagar nos rosas, porque tem bastante variação. Mesmo eu não tendo todas as tintas, assim, eu não tenho tudo de todas as marcas. Então, eu tô mostrando o que eu tenho e o que é possível substituir de uma pra outra. São essas tonalidades. Vejam só como elas são parecidas, né? Uma ou outra vai ser um pouco mais avermelhada, um pouco menos avermelhada, mas, de qualquer maneira, elas vão fazer situações de mistura e de cor muito próximas. Então, aqui, pra esses rosados que eu gosto de fazer violetas intensos, violetas super bonitos, esses rosados são bem interessantes de ter. Se eu tivesse que escolher duas cores básicas pra representar os rosados numa paleta, eu teria um carmim, tipo esses, assim, porque eles são avermelhados e vão me dar cores intensas. E eu teria uma variação dessas. Eu gosto muito de indicar o Permanente Rose, porque ele me dá uns violetas também muito bonitos. Se eu não quiser comprar um violeta ou se eu quiser ter mesmo um violeta, mas se eu quiser ter uma outra opção pra fazer também flores, flores rosadas, esse Permanente Rose aqui, ou esse Kinacridone Rose também, ele funciona. Porque a gente não vai conseguir, a partir dessa vibração, ter essa vibração aqui. Essa é muito mais avermelhada e essa aqui nem tanto. Então, por isso que eu gosto de ter dois. Porque eu crio variações com esses carmins e eu crio outras variações com esse de cá. Nos próximos, eu vou falar um pouquinho, vou abrir um parêntese, na verdade, e vou inserir outras duas cores, que ainda são rosadas, mas são um pouco diferentes e com vibrações muito intensas também. Que é o Rose da Van Gogh e o Permanente Rose da... Não, Opera Rose da Windsor e Newton. Os dois não são parecidos, mas são variações daqui. São como se eles estivessem chegando mais a outras vibrações, um pouco mais frias também. Então, fica aqui a nossa equivalência de hoje, falando sobre os rosados, o Permanente Rose, o Kinacridone Rose e o Rose Mother. São variações muito próximas. Então, se você tem um desses, já funciona bem para fazer um trabalho, não precisa de ter todos, né? A ideia aqui do nosso vídeo é justamente essa, apresentar as cores e dizer, se você tem uma dessas aqui, você já consegue fazer bastante coisa. Porque elas são parecidas e elas vão te dar variações também de misturas muito próximas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!